Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. O padre Fábio de Melo estará em Formiga no dia 25 de novembro como uma das atrações do projeto Luzes de Natal. A prefeitura, que já iniciou os trabalhos para a decoração da cidade para o fim de ano, pretende fazer o lançamento do projeto natalino em grande estilo. A inauguração das Luzes de Natal ocorrerá no mesmo dia, a partir das 19h30 na Praça São Vicente Ferrer, no centro. Mais tarde, a partir das 21h, o padre formiguense fará uma apresentação na Praça do Coreto, no terminal rodoviário. Em Piuí, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e Civil foi efetuada com o objetivo de recuperar joias furtadas no município. Os policiais prenderam dois suspeitos e conseguiram reaver as joias. Na última quinta-feira, dia 20 de outubro, a PM compareceu até a casa da vítima na rua Titulices, no bairro Nova Brasília, a qual relatou aos policiais que diversos pertences haviam sido furtados em sua residência. Um bolete de ocorrência foi registrado e, logo em seguida, os policiais começaram um intenso rastreamento aos criminosos que foi encerrado nesta terça-feira, dia 25, com localização, prisão dos suspeitos e recuperação do material que havia sido furtado. Em País, a Prefeitura inaugurou a obra de reforma e ampliação do Hospital Municipal Regina Vilela. Foi construída uma rampa de acesso que proporciona maior agilidade em receber e levar pacientes através do serviço do SAMU e também atende a uma orientação da vigilância sanitária. Além da rampa, um portão eletrônico foi instalado nas dependências do hospital, facilitando a entrada e a saída de veículos. A obra ficou em R$ 100 mil. Também foi construída uma sala de emergência que fica próxima à entrada para melhorar a qualidade e agilidade no primeiro atendimento. Também foram instaladas câmeras de segurança em todos os ambientes para dar mais segurança aos pacientes e funcionários. A manutenção em toda a rede elétrica do hospital, a compra do aparelho de raio-x e armários para a cozinha do hospital. Na cerimônia, também foi entregue novos uniformes a todos os funcionários da unidade hospitalar. Em Pará de Minas, uma cena curiosa. Uma seriema foi flagrada no provador de uma loja de roupas. O animal silvestre foi visto por funcionárias do estabelecimento que, assustadas, acionaram o corpo de bombeiros para que fizessem a captura. De acordo com a corporação, como o animal estava muito assustado, a equipe precisou colocá-la dentro de uma gaiola para que ela fosse solta na natureza, em segurança e sem nenhum ferimento. Em Oliveira, estão abertas as inscrições para o concurso público municipal destinado à contratação de 352 profissionais para diversas vagas nas áreas de saúde, educação, administrativa e outros cargos na Prefeitura. Os salários não foram informados. As inscrições foram abertas no último dia 20 e vão até dia 18 de novembro. As provas serão aplicadas nos dias 17 e 18 de dezembro. De acordo com o edital, as inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet. O valor da taxa de inscrição para o nível fundamental é de R$ 60,00, níveis médio e técnico R$ 80,00 e nível superior R$ 100,00. O edital completo com as exigências para cada vaga está disponível no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisas. Indo agora para o sul de Minas, o Ministério Público e a Polícia Militar deflagraram na manhã desta quarta-feira uma operação contra o esquema para redução das penas dos detentos do presídio de Guaranésia e Guaxupé. Segundo o MP, a operação investiga a falsificação e o comércio de certificados do Exame Nacional para certificação de competências de jovens e adultos para redução da pena por estudo. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão e preventiva em Guaxupé e Muzambinho. Em passos, uma cachorra encontrou uma sacola com um revólver carregado às margens da MG 050. O dono do animal disse que a cachorra levou a sacola com a arma até ele, na loja em que ele é proprietário. A arma estava enrolada em um pano. O homem acionou a polícia e o revólver foi apreendido. A arma estava com a numeração raspada e carregada com seis munições. A polícia civil irá investigar o caso. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. O Departamento de Conservação da Nova Zelândia procura um supervisor de biodiversidade para uma região litorânea que tem o mesmo status de patrimônio mundial que a Grande Barreira de Corais e o Grand Canyon. Apenas três pessoas se inscreveram para o cargo, que tem salário de mais de R$ 40 mil por mês ou R$ 480 mil por ano. De acordo com o anúncio da vaga, a pessoa contratada vai fazer o patrulhamento de áreas praticamente intocadas. De acordo com o governo local, a falta de interessados no trabalho está relacionada à distância do local. A vila mais próxima do parque tem apenas 200 moradores. O supermercado mais próximo fica a duas horas de carro. O hospital está a quase quatro horas de distância e não tem sinal de celular ou internet.